Boa tarde, o Jornal da Rede Mulheres está no ar, você fica comigo até o mês de meia. 20% das mulheres de todo mundo tem dificuldade na hora de engravidar. Apenas 30% dessas mulheres investem no tratamento com fertilização in vitro. Este é o primeiro capítulo da série Mães, Vontade Sem Limites. O maior problema dos tratamentos de fertilização é o preço, que pode ultrapassar os 15 mil reais. Mas evitar a gravidez tardia pode ser uma solução para quem quer ter um filho de forma natural. 22 de fevereiro de 2006 é uma data inesquecível para Odete. Aos 47 anos, ela conseguiu realizar o desejo que a perseguiu durante toda a vida. Ela chegou a engravidar duas vezes, mas perdeu os bebês em semanas de gestação. Teve uma época que eu falei, não vou ser mãe mesmo, não deixo isso para lá, não vou nem pensar mais nisso. Mas eu vi um futuro muito triste para mim, sem um filho. Ricardo é fruto de uma fertilização in vitro. Foram sete tentativas. Odete conta que não optou pela adoção porque queria curtir a gravidez. Eu queria ver minha barriga crescer, né? Eu queria amamentar, né? Eu queria curtir tudo isso. 15% dos casais em idade fértil tem alguma dificuldade para engravidar. E muitos acabam buscando os recursos da reprodução assistida. Hoje, são cerca de 20 mil fertilizações por ano no país. A reprodução assistida, ela é indicada basicamente para as mulheres que apresentam lesão nas trompas. Seja ela obstrução, seja aderências. Também as mulheres que são portadoras de endometriose moderada ou acentuada, com distorções anatômicas, né? E aquelas mulheres que apresentam uma infertilidade sem causa aparente. Apesar de todos os avanços e descobertas, a medicina não faz milagres. Por isso, o ideal, dizem os especialistas, é que a mulher não deixa a gravidez para depois dos 35 anos de idade. A idade é extremamente limitante para a mulher. Depois dos 30 anos, começa a cair levemente a qualidade dos ovos que ela ainda está produzindo. E depois dos 35 anos, você, mulher, vai ter menos chance de engravidar por tentativa. Seja na forma natural ou seja na fertilização em vítora. Nas clínicas particulares, os métodos de reprodução são caros para a maior parte da população. Custam cerca de 15 mil reais. Aos 34 anos, a bancária Luciana está na primeira tentativa de fertilização. Casada há 3 anos, ela sempre quis ter um filho. Para pagar o tratamento, deixou de sair, economizou em roupas, sapatos e guardou todo o 13º salário. Sacrifício pelo sonho de ser mãe. Antes de casa, eu imaginava, poxa, vou casar, vou ter filhos, tudo. Aí quando eu descobri o problema da endometriose, eu cheguei à conclusão que só poderia ser através da fertilização, né? Valeu a pena.